O Rio já tem uma ferramenta para calcular o potencial de geração de energia por metro quadrado da área dos telhados e terraços dos imóveis. O aplicativo Mapa Solar do Rio, lançado pelo governo do estado, foi apresentado em reunião da Câmara Setorial de Energia do Fórum Permanente da Alerje. Ele vai te dizer qual é o tamanho do teu telhado, a área do teu telhado, vai te dizer quanto mais ou menos de energia você gera por metro quadrado do teu telhado. Então quando você multiplica o metro quadrado do teu telhado por quanto você gera de energia, você tem uma noção da energia elétrica que você pode gerar por dia, depois por mês. A gente tem que fazer essas multiplicações. O estudo feito para o desenvolvimento do aplicativo mapeou um milhão e meio de telhados na cidade para ajudar o cidadão a decidir se vale a pena instalar nas residências e condomínios os painéis fotovoltaicos. O dispositivo é utilizado para captar a energia da luz do sol e converter em energia elétrica. Representantes de vários setores da sociedade fluminense discutiram a necessidade de aumentar a oferta para o cidadão comum de linhas de crédito para o financiamento da compra e instalação dos painéis. O incentivo fiscal para empresas que produzem e comercializam as placas solares também foi tema da reunião. O que nós precisamos é ter linha de financiamento para o cidadão comum, não só o comércio e a indústria, poder adquirir placas, fazer investimentos financiados de 12 mil reais para que isso não onere o seu bolso e também diminua o consumo de energia hidroelétrica ou até mesmo da energia derivada das termoelétricas. Então esse é um caminho importantíssimo para o estado do Rio de Janeiro, porque isso tem o viés da sustentabilidade e exatamente essa área é uma área crítica. Agora, ela tem que chegar ao cidadão comum. Cada casa monofamiliar que tem hoje no estado do Rio de Janeiro, que tivesse as suas plaquinhas gerando energia, a energia ia estar sobrando no estado do Rio de Janeiro e ela ia realmente para quem precisa, a grande indústria, a empresa de metal pesado, elas precisam de muita energia. As grandes empresas, não o consumidor, ele poderia estar ajudando e ajudando o Brasil a dizer, olha, podemos ter um potencial de investimento, porque temos energia sobrando. No Rio, uma lei aprovada na LERJ cria a política estadual de incentivo ao uso de energia solar. O artigo 3º estimula o uso de energia fotovoltaica em áreas urbanas e rurais. O deputado Luiz Paulo ressaltou a importância da elaboração de mais políticas públicas voltadas para a área, como, por exemplo, permitir a venda da energia excedente a partir da geração própria. Toda energia gerada, ela vai para o sistema e depois haja um encontro de contas entre a energia que você gerou e a energia que você consumiu. Se você gerou mais que consumiu, você tem um crédito a seu favor. O nosso trabalho agora, reunindo tantos atores, é justamente pensar de que forma a gente pode aproveitar essa oportunidade da microgeração de energia e da energia solar. Como é que a gente também atrai indústrias e começa também a trabalhar a divulgação para o cidadão, mostrando que ele tem a opção, sim, de produzir sua própria energia e como isso pode se abrir. Então, isso tudo vai demandar legislações específicas que tratem disso, que protejam também esse cidadão. E é uma missão que o fórum vai poder levar a LERJ e os deputados para poder aprofundar.